A pergunta que eu quero fazer é em relação ao PL da censura que você já citou, que é um PL que ameaça a liberdade de expressão e até mesmo a democracia. Eu queria saber, primeiro, se existe hoje condição, o governo conseguiu essa condição dentro do Congresso para aprovar esse projeto. Segundo, se a oposição barrar no Congresso, você acha que o STF vai passar por cima das suas competências, vai legislar e vai censurar as redes sociais, já que o Congresso não aprovou aquilo que eles queriam? Eu acho que nós, aqui dentro do Parlamento, conseguimos ganhar tempo para a sociedade pressionar os parlamentares que estavam em cima do muro e se posicionarem contra o PL. Eu não vejo condições do PL, do Orlando Silva, ser aprovado no Congresso Nacional. Eu tenho defendido o PL do Mendonça Filho justamente porque eu sei que se a gente não aprovar nada, o Supremo vai atropelar o Congresso Nacional e isso já tem afirmação aberta do Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, que inclusive já pautou a ação direta de inconstitucionalidade sobre dois artigos do Marco Civil da Internet, que ele disse que no julgamento dessa ação eles podem regulamentar coisas que nós estamos debatendo no Congresso Nacional. A mesma coisa disse o ministro Flávio Dino. Flávio Dino praticamente disse que o Congresso Nacional não serve para nada. Ele disse, olha, se o Congresso não decidir, poder executivo ele vai decidir no lugar do Congresso, o judiciário vai decidir no lugar do Congresso, o que mostra a fragilidade da nossa democracia. O Congresso Nacional quer a representação maior do povo, porque no Congresso o presidente da República, ele representa a maioria. O Congresso Nacional ele representa todo mundo. Ele representa governo, representa oposição, representa independentes. O Congresso Nacional tem mais voto que o presidente da República e é o poder que por excelência legisla. E ele tem o seu tempo de legislar. Não é porque a gente não aprovou na semana passada que isso dá autorização para o Supremo Tribunal Federal atropelar nossas prerrogativas e legislar no nosso lugar. O que eu tenho defendido é o texto do Mendoza Filho que garante a liberdade de expressão e que ao mesmo tempo tem essa preocupação de combater crimes principalmente cometidos contra crianças. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que ó, tá linda e não só linda com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha pra vocês, pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e pra você assinar, ter acesso a ela é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pra você receber a valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente pra te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.